Interferência em hologramas. A luz é uma onda ou uma partícula? Quando a luz interage com a matéria, ela se comporta como partícula. Para fenômenos referentes a sua propagação, ela se comporta como onda. A luz possui uma dual característica. Como vamos analisar fenômenos óticos, então veremos as propriedades ondulatórias da luz. Vamos começar falando sobre a difração. A difração é a propriedade que as ondas possuem em contornar e atravessar a fenda dos objetos. Essa propriedade foi estudada por Thomas Young com seu experimento. O instrumento de Thomas Young consiste em feixes de luz atravessando uma barreira com dupla fenda. Young observou como resultado do experimento o fenômeno de interferência luminosa, obtendo na tela pontos de máximos e mínimos. Após esse experimento e a invenção do laser, foram descobertos fenômenos holográficos por Dennis Gowell. O holograma é uma figura 3D. Os elementos principais para produzir um holograma são uma fonte de luz que se propaga em uma só direção, como o laser, e um filme hipersensível. A luz proveniente do raio laser é dividida em dois feixes. O primeiro ilumina o objeto, o que é reflete sobre o filme. O segundo ilumina diretamente o filme. Essas as fontes luminosas criam um holograma. Quando ele é iluminado, a luz transforma as faixas e os anéis numa representação tridimensional do objeto fotografado. Outra técnica de gerar holograma é a holografia computacional, que é utilizada para gerar hologramas de forrer. Essa técnica tem alguns passos a mais do que a técnica tradicional. Algumas aplicações da holografia podem serem vistas na área da tecnologia, como o armazenamento de informação, interferometria holográfica e os hologramas de segurança, que estão presentes nas cédulas e nos cartões de créditos. A holografia é um processo de leitura, armazenamento e transporte de informação por meios coerentes. Tudo isso é possível graças às diversas propriedades da luz que foram descobertas no século passado.